Olha lá, turminha, na nossa aula de português, a segunda aula de hoje de português, nós vamos trabalhar oficina de palavras, tá? A parte 2. Nós fizemos uma atividade de parte 1 com os desenhos, com a oficina de palavras anteriores, que nós já separamos sílabas, agora eu vou dar outras palavras pra vocês, eu vou ditar e vou colocá-las aqui, ó. Vocês vão vê-las aparecerem aqui, as palavrinhas. E eu escrevo e nós vamos bater palma pra vocês saberem quantas sílabas tem cada palavra. Então, vamos supor, eu coloquei lá bola. É só pra vocês entenderem, tá? Tá? Bó-la. 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 Ai, tem duas sílabas. Eu vou lá na minha letra A, tá? Vou lá na letra A e coloco o número de sílabas que tem, número 2. Combinado? É isso que vocês vão fazer. Eu vou falando as palavras e vocês vão marcando no caderno. Depois, eu vou deixar essas palavras aqui, tá bom? Então, vamos começar? Olha lá. A primeira palavra da letra A será... Me-ni-na. Então, vamos fazer? Me-ni-na. Vocês vão contar quantas sílabas tem e vão colocar aqui, ó. E vão colocar nesse espaço aqui, tá? Eu não vou fazer. Vocês respondam aqui. Próxima palavrinha, tá? Próxima palavrinha. Letra B. Então, letra B. Próxima palavrinha. Só apagar isso aqui, isso aqui. Pronto. Letra B. A próxima palavra é... Cavalo. Então, vamos bater palmas pra fazer a palavra cavalo? Cavalo. Vão lá na letra B. Vocês vão lá na letra B. Tá? Vão lá na letra B. Ô, meu Jesus. Desculpa, gente. Vão lá na letra B aqui. E vão escrever. E vão colocar quantas sílabas tem? Uma sílaba? Duas? Três? Quatro? Não sei. Vocês têm que fazer. Combinado? Vamos lá agora. Letra C. Letra C. Quantas sílabas? Vamos ver a palavra? Vaca. Quantas sílabas tem na palavra vaca? Então, vamos fazer? Vaca. Quantas palmas eu bati? Vai lá na letra C e coloca a resposta. Combinado? Letra D agora. Letra D. A palavra é... Macaco. Muito bem. Vamos bater palmas pra palavra macaco? Olha lá. Macaco. Vão lá na letra D. E coloca a quantidade de sílabas. O numerozinho aqui. Próxima palavra. Letra E. A palavra é... Pipa. Vamos ver quantas... Bater palmas? Então, vamos lá. Olha lá. Pipa. Coloca a quantidade aqui na letra E. Letra F. Letra F. A palavra é... A-B-A-C-A-XI. Então, vamos? Olha lá. A-B-A-C-A-XI. Quantas sílabas tem na palavra abacaxi? Contaram? Coloque aqui na letra F. Letra... Letra G. Cadê? Vamos lá na letra G. A palavra é... A palavra é... A palavra é... Pa-T-E-T-A. 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 Então, vamos lá contar? Pa-T-E-T-A. Quantas palmas eu bati? Quantas sílabas tem na palavra pa-T-E-T-A? Tantararam. Já colocaram? Coloquem lá na letrinha G. E tarefa concluída. Beijos! Tantararam. Tantararam. Viu... pul... Tantaram. Peraltán...